A avó Mili está a encolher. A altura dela decresce 1 quarto de centímetro por ano. Ela quer prever a mudança total na sua altura ao longo dos próximos 3 anos. Então, ela está a decrescer 1 quarto de centímetro por ano. E isto vai acontecer ao longo de 3 anos. No fundo, ela vai decrescer 1 quarto de centímetro no primeiro ano, 1 quarto no segundo e 1 quarto no terceiro. Qual das seguintes equações corresponde à situação acima? Então, claramente que é esta. Reparem que menos 1 quarto é o quanto ela está a decrescer por ano e depois multiplica-se pelo número de anos que ela decresceu. Portanto, este menos 1 quarto é exatamente o que está aqui. E depois temos também aqui um 3 que corresponde ao número de anos. E isto faz sentido. Esta equação aqui acaba por nos ir dar o quanto ela decresceu nos próximos 3 anos. Esta aqui também vai dar, no fundo, o mesmo valor. Isto vai dar menos 3 quartos. Mas reparem que isto tem 1 quarto vezes menos 3 e o menos está no 3. É como se nós estivéssemos a pensar num tempo negativo. Isto não faz sentido. Portanto, esta aqui parece não fazer sentido. Vamos assinalar esta como senda correta. No fundo, ela decresceu menos 1 quarto vezes 3, o que dá menos 3 quartos. Depois de 3 anos, ela tem menos 3 quartos de 1 centímetro. Muito bem. Vamos fazer então outro. Um zombi perdeu 3 membros por dia durante 4 dias. Bom, não sabemos quantos membros é que este zombi tinha, mas devia ter bastantes. Porque se ele perdeu 3 membros por dia durante 4 dias, quer dizer que ele perdeu 12 membros. Ele tinha de ter mais de 12 membros. Era um zombi estranho. Portanto, 3 membros que ele perdeu e depois perdeu durante 4 dias. Durante 4 dias. A seguinte igualdade descreve esta situação. Menos 3 vezes 4 igual a menos 12. Sim, faz sentido. Porque ele perdeu membros. Portanto, é por isso que aparece aqui menos 3. Portanto, menos 3 membros em cada um dos dias. E depois multiplicamos pelo número de dias. E isto dá menos 12. E o menos significa que ele perdeu membros. O que é que o menos 12 nos diz? Seleciona todas as que se aplicam. O zombi perdeu um total de 12 membros ao longo deste período de tempo. Sim, é exatamente isso. Foi exatamente isso que nós vimos. Portanto, o menos quer dizer que ele perdeu membros e perdeu 12. Portanto, esta aqui está correta. O zombi tem menos 12 membros. Não sabemos. De facto, ele perdeu 12 membros. Mas não sabemos se ele tem menos 12. Bem, na verdade, ter menos 12 qualquer coisa, nem sei se faz sentido. Poderia-se dizer que ele tinha 12 membros. E aí, nesse caso, se ele tinha perdido 12, tinha ficado com 0. Mas ele podia até ter, não sei, 100 membros. E nesse caso, se ele tinha perdido 12, tinha ficado com 88 membros. Mas não podemos, de forma nenhuma, considerar esta aqui como sendo uma afirmação verdadeira. E depois de nenhuma das anteriores, também não vamos colocar, uma vez que já colocámos aqui. Muito bem. Vamos fazer mais outro. Um certo programa de televisão perdeu um total de 9 mil espectadores. 9 mil espectadores foi o total que eles perderam ao longo de 3 meses. Dizem também que perdeu o mesmo número de espectadores em cada um dos meses. A seguinte igualdade descreve esta situação. Temos menos 9 mil. Bem, menos 9 mil foram os espectadores que eles perderam. Depois, temos também a dividir por 3. Faz sentido, porque são 3 meses. E obtivemos, aqui, o resultado de menos 9 mil a dividir por 3. Reparem, o número negativo a dividir por um número positivo vai dar um número negativo. Vai ficar menos 3 mil. Menos 3 mil representa o facto de eles terem perdido 3 mil por mês. Reparem que, à partida, quando nós dividimos menos 9 mil por 3, vamos encontrar, assim, um valor médio por mês. Mas como eles nos dizem que eles perderam exatamente o mesmo número de espectadores em cada um dos meses, então nós temos a certeza que foram 3 mil. 3 mil que foram perdidos por mês. Perguntam-nos, o que é que menos 3 mil nos diz? Nós já sabemos. Mas vamos ver se alguma destas afirmações aqui coincide com aquilo que nós achamos. A primeira diz, há menos 3 mil espectadores a ver o programa do que há 3 meses. Não, isto não está correto. Há menos 9 mil espectadores a ver o programa do que há 3 meses. Portanto, esta aqui não está correta. A segunda diz, a mudança total no número de espectadores é menos 3 mil. Isto também não faz sentido. A mudança total no número de espectadores é menos 9 mil. Eles perderam 9 mil ao longo dos 3 meses. E aqui, aparentemente, estão a falar do período total. Portanto, esta aqui também não está correta. Portanto, vamos ter de assinalar nenhuma das anteriores. Esta aqui não está correta e esta aqui também não. Então, vamos ter de assinalar nenhuma das in dangers. Obrigado.